Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo de comprinhas meninas. É do Dólar Max e do Dólarama, ok? Então não sai daí meninas, vem comigo ver as minhas comprinhas. Ok meninas, vou começar com o Dólarama, ok? Encontrei no Dólarama uns colares baratinhos, claro, por 3 dólares meninas e muito bonitinho que eu não resisti. Então vamos lá ao primeiro. Olha só a lindeza. Meninas, 3 dólares meninas, inacreditável. Eu amo de paixão. O segundo meninas, este azul. Olha que lindo. Tinha soltado aqui o elozinho que agarrava e eu fui apertar o segundo. 3 dólares né meninas? 3 dólares. E o terceiro que eu fiquei apaixonada foi este aqui. Eu achei belíssimo meninas. 3 dólares. Eu não resisto. Eu sei que eu tenho muitos colares, mas não consigo não comprar meninas. Do Dólarama também, meninas. Comprei mais um caixinha com unhas infantis. Olha só que lindinho. É da Disney, é só apertar e fica lá no cantinho. Que mais do Dólarama e meninas, vocês não imaginam o que eu encontrei no Dólarama. Eu amo de paixão uma base que eu uso da Covergirl, que é a Naturalux. Eu devo ter comentado já em vídeos com vocês. E não é que eu encontrei neste Dólarama, esta bendita base que eu achei que já estava fora de linha, que já não vendia mais, mas encontrei lá meninas. Já abri uma delas, porque era de uma cor diferente da minha. E amei de paixão. 3 dólares, meninas. Olha só. Esta base é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de usá-la, ou de comprá-la, vai ver o quanto ela é boa. Tinha um 4 lá, meninas. Maria Cristina comprou 3 delas. É tudo da mesma cor. É a 315, bambu. Mas eu amei a cor esta, a cor que eu estou usando. Eu abri uma, já usei. Amei de paixão. Não acreditei. Parecia que eu estava descobrindo o Brasil. Quando o Fernando vem ver, a base que eu adoro, e encontrei aqui no Dolarama por 3 dólares. Ai, não acredito. Amei, meninas. Olha, foi o presente do dia. Meninas, depois, fui ao Dólar Max, que é outro dólar que fica lá por perto. E como eu adoro dólar, o marido me leva nelas todas. E comprei lá. Esse porta biju, meninas. Olha que lindinho. Muito bonitinho. Olha como ele fica. Tinha preto, tinha essa cor. Eu comprei essa cor. Vou colocar lá, enfeitando o meu cantinho, com os brincos pendurados, por 2 dólares, menina. Comprei também este estojinho da Bodico, com adesivos para unhas. muito bonitinho também. E foi 2,50. Comprei também, meninas, essa escova de cabelo por 1,50. Parece ser boazinha. Maria Cristina gosta de tudo. do 1,50. Comprei também este está escrito aqui, caviar. É um manicure kit. É um esmalte. um estojinho de esmalte, meninas. Mas é cheio de bolinhas miudinhas. Cheio de bolinhas. E olha como fica aqui, ó. Acho que a pessoa passa o esmalte, depois coloca as bolinhas por cima, ó. Muito interessante. Paguei 2 dólares. Pronto. Do dólar maxi só foi isso. Depois fomos ao superstore e comprei lá. Estava em promoção lá, meninas. A notinha já não está aqui comigo. Estavam lá restos de coisas do Halloween e outras coisas também. Estava em promoção, olha. Essa cestinha da Disney com 75% de desconto, meninas. Ela era 16 e 75% de desconto ficou, se eu não me engano, 2 e alguma coisa da Disney, ó. É o original. Muito bonitinho. e também o da Hello Kitty. Olha que lindinho. Também era 16 e ficou 2 dólares e alguma coisa, meninas. Achei uma graça. Olha como é dentro, todo forradinho. Lá também tinha restos do Halloween, ó, Maria Cristina comprou, 2 aranhas, vai ficar guardada, olha que linda, foi, se eu não me engano, 44 cêntimos, uma coisa assim. Era 3 dólares, 75% de desconto, vocês façam aí as contas. comprei também lá restos do Halloween, meninas. Ui! Dois copos de plástico com caveira. Era o preço real, 2 dólares, mas com 75% de desconto, eu lembro do preço desse, foi 44 cêntimos, meninas, cada um. depois, meninas, já na volta para casa, fomos comprar frutas e verduras no Fruticana e da semana retrasada que eu fui lá, eu comprei um creme de cabelo, um creme de coco e eu gostei muito, meninas, e voltei lá e comprei novamente outro é muito bom, muito cheiroso. Olha só de coco, só lacradinho, ó. Muito cheiroso mesmo, uma a uma, muito bom para o cabelo. Ok. Esse só vai para o Brasil. e pronto, meninas, acabaram-se as comprinhas de Maria Cristina. Ainda tinha, tinha mais uma coisa que eu comprei lá, meninas, mas como eu já abri e já tentei usar e não, não deu certo ainda, mas eu vou mostrar aqui só o, o papelzinho. Foi um aplique de cabelo, eu comprei louro para fazer uma trança e tentar colocar no cabelo, mas eu estava lá por cima com ele, fazendo trança com o aplique e esqueci de descer para fazer o vídeo, ok? Então, pronto, meninas, se vocês gostaram das comprinhas de hoje de Maria Cristina, por favor, clica no gostei, comentem, compartilhem, e se inscrevam no canal de Maria Cristina para ajudar. Um beijo grande para todos que estão assistindo, fiquem com Deus e bye bye!